Deu pra ele. Santos. Sai tocando ali pro Pedro Henrique. Julio Mar chegou a fazer esse tipo de função no time de aspirantes jogando como um ala a partir da lateral, mas atacando fundo é o que deve fazer agora. Ele tá na lateral só no momento que o time perde a bola. É um ponta que tá jogando por lá. A Tuesta. Boa roubada de bola. O Rony já fechou pelo meio. Prendeu. Danilo pra bater no gol. É do Palmeiras. Danilo Rasteirinho.